Não derruba, não derruba Vai, acompanha Não derruba, não derruba Já que eu vou dar de blood A cat that's on the sky on its side E can tell it what a f**king cat denied Não wish to die So baby, never wish to die Não wish to die So baby, never wish to die Pedi pra ensinar inglês? É a solução, velho Toca!